Meus amigos, família, pessoal, estamos saindo daqui do teleférico de Las Larras. Vamos passar novamente por Ipiales. De Ipiales nós vamos para Pasto. Depois de Pasto, vamos para Popayán. Agora são meio-dia e meia, está cedo ainda. A gente só vai rodar aqui na Colômbia durante o dia. Então está aí, pessoal, saindo agora, olha o teleférico aqui, que nós pegamos para ir no santuário daqui da Colômbia. Vamos conhecer mais um pouco daqui da Colômbia. Vamos passar novamente por Ipiales, Pasto e depois Popayán. Bora lá, pessoal. Paulo e Jaldir lá na frente, o Moisés atrás e vamos lá rodar mais um pouco aqui na Colômbia. Lembrando que a gente vai ainda para Medellín, para Cali, para Bogotá. Depois para Cartagena das Índias. Mais uma viagem se iniciando, pessoal. Bora lá. E aí E aí Estamos passando agora aqui pela cidade de Ipiales. Acabamos de sair dali do santuário Las Larras. Estamos passando por dentro de Ipiales, com destino a Pasto e depois Opaian. Daqui a Pasto tem quantos quilômetros? 74 quilômetros. Vamos lá ver até onde a gente consegue chegar e vamos conhecendo. Olha aqui, Ipiales, primeira cidade, vocês podem verificar no povo aí, a primeira cidade. Depois que a gente sai do Equador e entra na Colômbia. Temos muita coisa bonita para conhecer aqui na Colômbia. E vocês vão acompanhar a nossa viagem, ou vão viajar com a gente, na verdade, né? Vamos lá. Daí, mais um pouco aqui de Ipiales. Lembrando que aqui é a rodovia, nós não estamos passando pelo centro da cidade. Estamos passando na rodovia que vai nos levar lá para a cidade de Pasto. Saímos de Ipiales, percorremos 20 quilômetros só. E a situação aqui não muda, pessoal. É cordilheira, muitas curvas. Aqui também, na Colômbia, aqui nessa região, aqui das cordilheiras, também é tudo verdinho, né? As montanhas são todas com vegetação, com árvores, um cerrado, que nem aqui na frente é um cerrado. Mas ela não é totalmente deserta, né? Não é totalmente seco. Rio que corre bastante corrente aqui embaixo, assim como em Las Larras, né? Que debaixo da igreja ali passa um rio que desce das montanhas bastante corrente. E aqui assim também, olha. A gente anda a todo momento com barreiras. Olha na nossa frente aqui, olha a altura disso, olha. Barreiras do nosso lado esquerdo, montanhas muito altas, abismos, né? E do nosso lado direito também, descendo para o rio que corre ali embaixo. Mas são as estradas daqui das cordilheiras, elas são assim mesmo. E acompanha com a gente, pessoal. Mais um pouco daqui das cordilheiras, só que agora aqui na Colômbia, né? As cordilheiras da Colômbia e do Equador são muito parecidas, né? A vegetação, a formação das cordilheiras, as montanhas, são muito parecidas. O Equador e a Colômbia, por enquanto. Vamos ver a Colômbia mais para cima, como é que vai ser. Mas por enquanto, é isso aí, ó. Milho plantado no barranco, olha aí, ó. Eu não sei como é que eles conseguem plantar milho aí, ó. Desse jeito, olha. É que como são lavouras pequenas, né? Então eu acho que planta e colhe na mão mesmo. Porque aí maquinário não sobe aí não, ó. Olha só. E olha só, pessoal. A cachoeira que desce lá em cima, olha. É isso aí, ó. São as cordilheiras. Bonito, bonito de ver, viu? Pra gente que tá aqui, ó. Vendo tudo isso daqui, olha. É gostoso de ver. Vamos viajar mais um pouco aí para o interior da Colômbia. Música 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 Olha, pessoal, só acompanha. É muito bonito de se ver isso aqui, ó. Dirigir bem devagarinho. Olha só aí, a altura disso. E que lugar incrível, lindo. Olha lá embaixo, o abismo que é isso. É bonito de ver. Mais medo de um acidente aqui é... É fatal. É fatal. Pessoal, estou admirado com o que estou vendo até agora aqui na Colômbia. Olha, apenas 100 quilômetros que a gente está percorrendo para dentro da Colômbia. Só tenho visto coisas bonitas. Agricultura, rodovia boa. Pegamos um pedaço de rodovia com mão simples ali, mas muito boa. E agora aqui, ó, com mão dupla, mais um espetáculo. E outra... Sim, sempre no meio das cordilheiras. Agora, outra coisa, olha só. Agricultura. É... Pecuária. Mas tudo muito... Olha, as montanhas todas bem cuidadinhas. Muita plantação. Dá uma olhada para vocês verem. Olha só que espetáculo até agora aqui na Colômbia. E nós entramos apenas 100 quilômetros para dentro do interior, sentido Cali, sentido a capital. Estamos indo agora para uma cidade com o nome de Pasto. E depois de Pasto, Popaian. Mas olha só, tudo muito bem cuidadinha. Rodovia bem cuidada. Coisa... Coisa assim de ficar impressionado de ver. Eu tinha uma ideia a respeito da Colômbia completamente diferente. Falam tanta coisa a respeito da Colômbia por causa do tráfico e por causa das Farc. Que eu falei, bom, aquilo lá deve estar destruído. Mas pelo contrário. Olha aquele morro ali, ó. Um pasto feito ali no morro. Com o gado, tudo muito, até agora muito bom aqui, olha, ó. Lembrando, estamos apenas a 100 quilômetros da fronteira com o Equador, né. E vamos ver mais para dentro da Colômbia como é que é. Até aqui, estou impressionado. Não está perdendo nada para o Equador. Pelo contrário, igual ou até melhor, né. Olha essas rodovias, olha só isso. Que espetáculo. Chegamos aqui na cidade de Pasto. Isso mesmo, P-A-S-T-O. E como toda cidade grande, né, porque Pasto, eu estive vendo aí, tem quase 200 mil habitantes. Já pegamos um trânsito ali na entrada. E agora estamos entrando aqui na cidade. Olha só, uma cidade bonita. Bem arrumadinha, bem verdinha, olha, estamos entrando aqui, ó. Só que as construções aqui, ó, vocês podem reparar que ela já é meio diferente do Equador. As construções do Equador são todas muito bem acabadinhas. Aqui já as casas não são rebocadas, né. Estamos entrando aqui, olha, não sei se ainda, se é a área central, parece ser um lugar bacana. E vamos ver, vamos conhecer aí a cidade, vamos dar uma rodada aqui pela cidade, né. O Paulo está entrando aí, está dentro da cidade, para a gente dar uma conhecida aqui. Um monte cheio de carro, pelo menos nessa parte aqui, olha, ruazinhas bem apertadas, carros por cima da calçada, essa é a impressão que a gente está tendo aqui. Música Música Pessoal, demos uma volta aqui na cidade para procurar o mercado, né. Mas o Paulo, inclusive, já ligou para mim aqui, olha, Helio, vamos ter que sair fora da cidade, porque, sem condições de estacionar, não encontramos um mercado aqui na área central e o trânsito é maluco, né. As ruas tudo emburacada, a cidade aqui é mal cuidada. É aquele jeitão de, que nós brasileiros já conhecemos bem, de cidades mal cuidadas, né. Mas, está aí pessoal, a gente resolveu passar aqui por pasto, mas já estamos, olha, saindo fora da cidade, porque não teve condições de parar. Em frente ao mercado central ali, não dá para parar, muito trânsito, o trânsito é maluco, ninguém respeita ninguém. É aquela loucura. Agora, a rodovia aqui na Colômbia é bacana, viu, olha aqui, olha, já saímos aqui, olha, numa avenida aqui, já melhorou o trânsito. A rodovia, a avenida bem arrumadinha, se bem que o calçamento aqui na lateral não tem calçamento nenhum, né. Mas, está aí, ó, vamos curtir mais um pouco aqui, ó, conhecer mais um pouco aqui da saída daqui da cidade de Pasto. Bora lá! Continuamos aqui na cidade de Pasto e agora já estamos chegando aqui, olha, numa área bem diferente daquela área central lá, olha. Uma área moderna, uma área mais bonita, estamos indo num mercado aqui, ó, no Jumbo, olha só que mercadão que tem aqui, olha. Já mudou um pouquinho a imagem, né, a gente como não conhece a cidade, a gente fica interpretando daquela forma como a gente viu, da forma como a gente entrou ali naquela área central da cidade. Mas ali, olha, bem diferente aqui, olha, avenidas largas, movimento, o trânsito comportado. Aqui na cidade de Pasto é uma cidade grande, mas ela tem pontos diferentes, né. Bem diferente de lá, de onde a gente entrou, né. Vai vendo aí pra vocês verem, ó, vamos conhecendo aí. A gente não conhece nada também, só que nós vamos gravando, né, nós vamos registrando, filmando aquilo que a gente vai, vai vendo pelo caminho, né. A gente vai passando e vai filmando e vocês vão acompanhando pra gente aí. Bacana aqui, vamos lá, vamos descer um pouco mais aí, ó. Paramos aqui no supermercado pra fazer umas compras, né, e vamos ver aqui, ó, na Colômbia, como é que é um supermercado por dentro. Tá vendo, ó, paramos aqui, ó, nesse supermercado Andi, tá vendo, ó, supermercado Andi, a Margarete e o Paulo, o pessoal já estão, já está lá dentro. Olha só um bolinho aqui, ó. Nossa, que bolo bacana, amigo. É, então, pegar um. Só que é muito bolo, né. É muito bolo, mas a gente corre, né. E aí? Pegou um carrinho? Esse aqui? Tá louco, mas pega um menorzinho. Limão tai chi, ó. Não vai levar limão tai chi? Sei lá. Nós paramos aqui na cidade de Pasto, aqui na Colômbia, depois que a gente já andou 100km, né, depois que a gente entrou aqui no país da Colômbia, nós paramos aqui nesse mercado, olha, pra fazer compra, aqui no Audi Supermercados. E, aqui no Audi Supermercados, preço muito idêntico com os preços do Brasil. A gente fez uma compra aí no café da manhã, mas a gente aproveitou, como nós estamos indo pra Cali, né, então a gente parou aqui, falou, não, vamos, a gente chegou, era umas 3, 4 horas da tarde, E nós resolvemos parar aqui nesse estacionamento, olha, bem pertinho do supermercado. O supermercado fica aí, ó, 20 metros e a gente resolveu parar aqui nesse estacionamento. O preço aqui desse estacionamento, saiu por 8 dólares, tá aqui, estamos os 4 motorhomes parados aqui, um pouquinho de altitude, sempre cansa um pouquinho mais, né, falar e andar, mas é isso aí, pessoal. E amanhã, ó, bora pra Cali, acompanha a gente amanhã, daqui de Pasto, na cidade de Pasto, até Cali, aqui na Colômbia. É isso aí, pessoal.